Essa música que eu vou fazer agora, que a gente vai fazer agora, foi uma das minhas primeiras composições, então o carro-chefe. E não só por isso que ela tem a especialidade que ela tem pra mim. Foi uma música que eu fiz pra dar de presente à minha futura esposa, Marina. E então é com muito carinho que a gente vai fazer ela de novo. Vamos lá. Vai, não diga que não dá Eu quero ver brilhar No túnel uma luz Deixa o nosso barco andar É só olhar no mar O vento é quem conduz Deixa eu querer ficar juntinho de você Te acordar com beijos quando o dia amanhecer Quero ter pra sempre esse amor e não ouvir falar de mal me quer Tô pensando Eu posso te fazer sempre um pouquinho mais feliz Transformar o mundo em um quadro de matiz Te aquecer do frio quando a noite chegar e ver o céu brilhar Sempre ao seu lado Sempre ao seu lado Deixa eu me olhar nos olhos teus E poder te tocar Abraçar bem fundo o nosso amor E eternizar Quando eu precisar Quando eu precisar poder chamar Pra cuidar de mim Fazer sempre uma canção que diz Eu te quero assim Deixa eu querer ficar juntinho de você Te acordar com beijos quando o dia amanhecer Quero ter pra sempre esse amor e não ouvir falar de mal me quer Tô pensando Eu posso te fazer sempre um pouquinho mais feliz Transformar o mundo em um quadro de matiz Te aquecer do frio quando a noite chegar e ver o céu brilhar Sempre ao seu lado Deixa eu me olhar nos olhos teus E poder te tocar Abraçar bem fundo o nosso amor E eternizar E eternizar Quando eu precisar poder chamar Pra cuidar de mim Fazer sempre uma canção que diz Eu te quero assim Deixa eu me olhar nos olhos teus E poder te tocar Abraçar bem fundo o nosso amor E eternizar E eternizar Quando eu precisar poder chamar Pra cuidar de mim Fazer sempre uma canção que diz Eu te quero assim Obrigado Obrigado A CIDADE NO BRASIL